Olha, o Ministério da Agricultura fez uma força-tarefa para retirar dos mercados de São Paulo e aqui do Distrito Federal também, alimentos impróprios. Café torrado suspeito, azeite de oliva também foram retirados do mercado, além de arroz e feijão, com erros na classificação também apreendidos. Aqui no Distrito Federal, mais de 2 mil pacotes de feijão foram retirados de comercialização porque apresentavam indícios de impurezas acima do permitido, a turma está de olho e você que é consumidor tem que ficar também. Preste atenção na embalagem, veja se você consegue enxergar o produto, prazo de validade, tudo isso. Todo mundo checando, fica mais fácil.